Já estamos de volta aqui pela TV Ponta Verde com o seu Tudo de Bom, foi bem rapidinho. E agora é hora de saber o quê? Como preparar o olho. Por quê? A gente já aprendeu a limpar a pele, já aprendeu a passar o corretivo, a base, né? Primeiro o prime, a base, o corretivo. Agora o quê? O olho. E a gente vai lá pro lado da Rosa e Silva, que trouxe a Paula. E aí você consegue fazer aqui. Olha que diferença. O olho já tá pronto lá. Olha que lindo. Aí você vem pra cá com o olho que não tá pronto. Olha a diferença. Lembrando que a pele já tá toda pronta, com marcação, com tudo direitinho. Que a gente já aprendeu, né, Rose? Isso mesmo. E aí nesse olho você escolheu fazer o quê, Rose? Um olho mais brown, marrom, porque aí você pode adaptar ele tanto pro dia como pra noite. Certo. Aí como eu fiz ele um olho mais pro dia, eu coloquei uns cílios, porque você pode usar, hoje não tem regra na maquiagem, você pode usar uns cílios natural. E por fora eu fiz uma marcação mais suave e por dentro da linha d'água passei um lápis bege, porque aí fica mais dia. Tá, então faz desse lado aqui pra gente ir vendo como é que é. Sim. Vamos lá. Você começa primeiro com o prime, né? Primeiro com o prime. O prime ele ajuda o que é segurar a sombra? Isso. E a revelar a cor real da sombra. Certo. E dá mais durabilidade. Então vamos começar passando o prime. Apliquei. Toda a pálpebra, né? É, toda a pálpebra. Bem pouquinho pra não ficar marcando as linhas. Uhum. Aplicou. Depois vem com a esponjinha, dando leves batidinhas. Pra poder espalhar direitinho, né? Isso, pra não marcar também. Dá leves batidinhas. Tá. Você vê que tirou o excesso. Aí você já vem com a sombra. Eu fiz uma marcação com a sombra mais... Mais clara. Ó, a gente tem dois minutos pra fazer, viu, Rose? Quero ver a sua rapidez agora. Vamos lá. Uma sombra mais clara, marcando o côncavo. Pode marcar. Ó, enquanto eu deixo a imagem aí na Rose fazendo e eu vou lendo os recadinhos do Instagram pro pessoal não brigar comigo depois. A Denilde colocou, bom dia, Áurea. Já estou ligada no Tudo de Bom. O Ismael colocou, bom dia. Esse programa aqui é Tudo de Bom. Ontem você dançou até o pó. Dancei mesmo, Ismael. A Vanessa colocou, bom dia, Áurea. Você está muito linda. Já estou ligadinha no seu programa e minha família também. Obrigada, Vanessinha. A Gabriela colocou, bom dia, manda beijo pra mim. Beijo, Gabriela. A Ju colocou, bom dia. A Sandriele colocou, manda beijo pro meu filho Jeremias. Beijo, Jeremias. O Jônata colocou, manda um beijo pra Samiles e a Lara Sofia do Canaã. Te adoro mais que chocolate. Ô, Jônata, obrigada. Beijos, viu, meninas? A Alba colocou, bom dia. A Martinha colocou, linda, como sempre, Áurea arrasando. A Vivica colocou, eu não troco minha Áurea Dantas por nenhuma Fátima Bernat. Tudo de bom, 100% ligada. Obrigada, Vivica. Vamos fazer essa hashtag aí, viu? E a Cris colocou, bom dia, Áurea. Obrigada, meninas. Super beijo pra vocês. A Rosa já fez toda a marcação aqui com o olho. Tá fazendo uma iluminação no cantinho, né? Bem sutil aí no cantinho. E agora, qual é o próximo passo? Delineador. Delineador, o segredo de delinear. A gente já ensinou aqui também, né? Não foi a Rose, foi a outra menina que veio ensinar delineado. Tem que ter firmeza na mão. Ela é só a marcação pra receber o cio. Olha, pessoal, enquanto a Rose tá fazendo aqui o delineado, preste atenção. Tem mais um sorteio pra vocês rolando aqui no nosso Instagram, viu? Este final de semana vai estar acontecendo pela primeira vez em Maceió o espetáculo Uma Aventura no Mar, o musical. Se você quer ganhar um par de ingressos para o espetáculo, vai lá no Instagram do Tudo de Bom. Procura essa foto que tá aparecendo aí pra vocês agora. O sorteio será nesta sexta-feira. Eu vou dar o resultado ao vivo aqui no Tudo de Bom. O espetáculo é sábado e domingo, mas o nosso ingresso, não me engano, Bruno, é pro sábado, não é isso? O nosso par de ingressos é pro sábado. E aí eu quero mandar um beijo pra Flavinha, que mandou pra gente, o pessoal da Cochiar Produções. Obrigada. Então não perca tempo, não. Corre lá no nosso Instagram e siga todas as regras. E aqui, como é que tá? Já finalizando. O delineado. Aí dentro, a marcação. Marca com o lápis clarinho bege. E já vamos finalizando. Ó, o olho vai ficar assim, pessoal, como foi o outro lado. Olha, tá vendo? A diferença que dá também você fazer a marcação embaixo do olho. Olha como fica diferente. Esse não tá marcado e esse tá. E fica com um olhar poderoso. Dá um sorrisão aí, Paula. Olha o olhar poderoso que fica. Muito bom. Obrigada, viu, Rose? E uma pele bem iluminada. E uma pele bem iluminada que tá na moda também, né? Isso, é. Essa regra que continua em moda. Continua. Então tá ótimo. Muito obrigada, Jaque. Obrigada, Wallace. Obrigada, Paula. Obrigada, Rose. E, claro, muito obrigada a você de casa, pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia comigo aqui todos os dias. Continue com a nossa programação. Vem ele agora, Siqueira Júnior, Plantão Alagoas. Depois tem JD. Um super beijo pra vocês. Eu te espero aqui amanhã, ao vivo, às 11h25 da manhã. É com você, Siqueira Júnior. Beijo. Tchau, tchau.